Olá turminha, bom nosso canal? Vamos dar uma passada aqui no bairro da Palmeira, nosso bairro muito popular, aqui da nossa querida Cacimbo de Dentro, nosso interior paraibano, nosso Curimataú, as ricas de Oceã de Isareta, que é lá para a capital João Pessoa. Vamos se embora, vamos pegar logo aqui na rua, o legário vereda. Em seguida passaremos ali na principal do bairro da Palmeiras. Vamos embora, profeio. Esse dia a gente foi mostrar um terreno que tem ali para vender, um loteamento Auto Parque. Videozinho top, caso você se interessar aí, fazer uma compra aí de um terreno bacana, grande, com preço bacana também. Confere o videozinho top, tá aí viu só. Olha o cara vendendo água ali ó, água doce. Manda levar um bicho desse lá, lá para casa. Tem? É ok. Bom sonhoелен! Que brita! Construindo no primeiro andar ali. O primeiro andar ali! manhãzinha, gosto de passar a parte da manhã aproveitar já que a gente tá gravando esse feriado aqui pra vocês um videozinho aproveitar e passar aqui no bairro da Palmeira o tempo hoje tá bom tá bom pra ficar na frente de casa hoje o tempo o ventinho na cara o céu totalmente mublado se abre a mola com a chuva da molinga grande quando para a moto acaba com a mola até bem que o sol esfriou o mês inteiro a minha vida já vai passar passa de foice a força mesmo aqui no açude passar aqui no grandioso açude passou a... passou o... vai, vamos ixi os caras tão pegando peixe ali ó pegando tarrafa tá montando tarrafinha ali eita o peixe daí é gostoso monta a chassa hein bem enfrentadinho com um pitu pra ninguémão hein com um pitu na brasa embora que eu deixei carne no fogo acho que tá só o caivão na brasa a brasa queimando queimando a carne agora a carne que vai queimar a brasa agora virou o caivão vixe maria tem bem que eu botei o ovo pra gozinha senão não ia comer puro hoje se o ovo não queimou também tá goro eu acho e o ovo e o ovo chega lá e o ovo de repúdio a carne já não prestei mas que no ovo iuuh o pé no freio valeu tome abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau